Então, candidato, agora a gente vai para uma próxima fase dessa seleção, bora? Então, são 15 minutos para o senhor responder 5 perguntas e a ideia é que cada uma dessas perguntas sejam respondidas em até 3 minutos e a gente vai te ajudar, claro, a gente vai monitorar os tempos. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Preparado para a primeira pergunta? Então, vamos lá. Por que você quer preencher essa vaga de governador de Santa Catarina? Porque Deus me deu saúde, experiência e eu tenho mais 4 anos de mandato para cumprir. Seja como senador, que seria bem mais cômodo, ou como governador, que vai me dar trabalho, mas vai ser um desafio fascinante. Ajudar o meu Estado a pegar trilhos certos para o seu futuro. Por isso que eu sou candidato e peço o voto de quem me ouve, da Carolina, da Rafaela. E se o senhor pudesse citar uma experiência de trabalho que te destaca, que te faz, assim, ser perfeito para essa vaga, qual seria? Primeiro, conviver e liderar na crise. Eu era governador com 35 anos de idade, quando o Estado sofreu a maior tragédia climática, as enchentes de 83. Deus me deu serenidade, capacidade de escolher prioridade, salvar pessoas. E o modelo econômico, demográfico e social de Santa Catarina, nós salvamos. E ficamos melhores depois da enchente, criando planos de defesa, nos preparando para sofrer menos nas próximas, que virão. Então, sempre virá alguma pandemia, alguma epidemia, algum problema climático. Faz parte da vida do planeta. Então, o principal atributo que eu apresento nesta seleção é experiência. E uma experiência de vida limpa. Perfeito. E se você pudesse agora, candidato, citar uma característica pessoal, uma qualidade sua que te destaca, assim, que você achou, essa qualidade é excelente. Eu digo que é persistência. Alguns dizem que é teimosia. Mas eu acho que, para você chegar a um objetivo, tem que ter persistência. Saber selecionar. É isso que é a prioridade. A prioridade é a educação. E que educação? O ensino médio. A trilha da profissionalização, onde está havendo evasão. E onde o jovem só vai ficar na escola se aquilo for interessante para a vida dele. E não vai ficar lá se a conversa não se conectar. Então, valorizar o professor plenamente, atualizá-lo, e permitir que ele seja cada vez mais útil ao seu aluno. O sucesso da escola é o sucesso do seu aluno. Se o seu aluno é bem-sucedido, a escola é boa. Fora isso, vêm outros critérios. Mas este é o principal. Perfeito. E o seu defeito, hein, candidato? Olha, o meu penteado nem sempre agrada. A partir daí, há outros que eu prefiro que você escolha. Mas cita aí algum defeito seu que você acha. Ah, isso que eu queria melhorar na minha vida. Olha, eu já ouvi menos. Mas ainda falo demais. Eu floreio, eu gosto de contar história. Italiano, né? Italiano e árabe. Sei como é que é. Italiano e libanês juntos, dá uma conversa interminável. Boa. E, candidato, vamos para a última pergunta. A gente ainda tem bastante tempo para bater papo. Então, talvez nessa a gente consiga bater um papo melhor. Assim, candidato, como que você se vê daqui a cinco anos? Aposentado. Eu sonho. Eu disse há pouco. Eu tenho quatro anos de mandato de senador. E podem ser quatro anos de mandato de governador. Depois eu quero escrever. Aprender a tocar bateria. É o sonho. E, se possível, viajar um pouquinho. Mas aí eu tenho que estar, eu digo, de cargos políticos aposentado. É isso que eu sonho. Então, caso eleito, o senhor não será candidato à reeleição. Não será candidato à reeleição. Não passa pela minha cabeça isso. Vamos falar, claro, o vigor físico. Eu já fui quase que um atleta. Mas com 74 anos eu sei que Deus está sendo bondoso comigo. E o estresse, a preocupação, essa persistência para que aconteça o resultado, que vai me mover e me move, eu acho que será abusar da bondade da natureza humana e de Deus, no meu caso, que acredito, se eu ainda quiser mais do que isso. Depois disso, vou escrever, vou procurar transmitir o conhecimento que eu consegui armazenar e que não deve ficar comigo. Vou procurar socializar isso através de escrita, palestra, memórias. Enfim, bons exemplos. Eu acho que a melhor herança que eu posso deixar são bons exemplos. O senhor citou que ia tocar bateria. O senhor participava de uma banda quando era mais jovem? Esse foi um dos meus fracassos. Eu tive aula de piano, acordeon e violão. Eu nem tentei. Então, eu quero aprender a bateria. Primeiro que você, aprendendo a fazer coisas novas, evita receber carta daquele alemão chamado Alzheimer. Então, dizem que você, por exemplo, passar a escovar o dente com a mão esquerda, se você é destro, é importante. Fazer coisas novas. Eu cuido muito das flores lá de casa. Mas não era sempre assim. Eu estou fazendo coisas que eu não fazia. Para exercitar mesmo. Para você procurar derivativos que mexam com aquela parte da sua massa que não foi usada. Dizem que nós usamos 1% da nossa capacidade. Muito pouco, não é? Então, vamos usar o e-mail. Quem sabe se isso me dá. Eu gosto muito de ver a longevidade. Primeiro, mental. Estava vendo que o meu amigo Glauco Olinger vai fazer 100 anos essa semana, dia 17. Lúcido. Lúcido. Pegou Covid. Continua lúcido. Claro que tem tudo. 100 anos, né? Bastante tempo, né? Bastante informação. Sim, claro. Isso é um bem, é uma graça. E ele ainda está escrevendo um livro sobre a água do mundo. Então, isso é um sonho. Não é inveja, é um sonho. E o livro que o senhor quer escrever é sobre o que? Primeiro, sobre o Contestado. É uma história sobre a qual já se escreveu. Fiz muito esforço para que mais escrevesse. Mas é uma história que ficou escondida da sociedade catarinense. Nós tivemos lutas sociais muito sérias aqui. A principal lição do Contestado é que haja justiça. Que não haja concentração de riqueza. Um dos refrões da música, o oratório do Contestado é da riqueza deste Estado, justa seja a divisão. Ou seja, compartilhar. Não é preciso ser carola. As religiões nos ensinam isso. Você não pode ser feliz sozinho. Além de procurar um parceiro. Seja lá quem for o teu parceiro. Mais do que isso, sabe? Ter os vizinhos menos vulneráveis à fragilidade da pobreza. Faz bem para a gente. Então, Santa Catarina pode ser um exemplo para o Brasil dessa redução de desigualdade. E um bom exemplo que frutifica vale muito. Perfeito. Então, assim, livro vai escrever. Ter filhos já tem. Bateria. Tem netos. Netos já. E plantar uma árvore já plantou? Muitas. Muitas. E construir uma figueira. Olha que figueira é centenária. A figueira tem quase 100 anos. Ela era inclinada. Um pequeno barranco que nós temos. Em cima da nossa casa antiga. Era um perigo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei os cabelos dela. Os fios. Sim. Coloquei num bambu azul com estrume e chachim. Hoje ela tem seis troncos auxiliares na frente. Nossa. E vieram de cima para baixo. E segue lá no terreno. Segue morando nessa casa. Nessa casa não. No terreno. No terreno. Então, tem um campinho de futebol e ela protege. Olha, beleza. Então, os netos estão sempre lá jogando futebol. Quase todos. Três netos e um neto. O neto está com nove meses. Ah, bem. Ainda não dá para jogar bola. Mas ela já joga bola. Já. Ela joga bola, se diverte. Quando vão lá, me dão essa grande alegria. Então, plantei árvore e construí uma figueira. Ótimo. Até para que os torcedores do Coimão não digam que eu os quero bem. Não é simpatizante do Migueirense. Eu sou sócio. Mas sou torcedor do Havaí. Ah, perfeito. Bom dia. Não pode ir com o aluno do meio e em cima do muro. Agora, essas coisas fundamentais. Escrever livro. Já escrevi. Mas vou escrever primeiro como cidadão livre e não falando sobre discurso, sobre coisas administrativas, sobre o contestado. Quero falar mais, quero escrever mais sobre história, sobre curiosidades. Todas elas de Santa Catarina. Eu sou da Academia de Letras de Biguassu. Olha. Vários artigos escritos. E lá nós todos os anos participamos de uma antologia. Perdemos agora a nossa estrela maior, a Dalvina, minha amiga. Sim. Mas ali a gente se exercita também nessa magia de escrever, compor letrinhas. Perfeito. Bom, candidato, a gente ainda tem mais uns minutinhos para falar sobre essa parte da entrevista. Posso falar sobre o que é o jovem neste momento da política? Diga. Eu acho que é fundamental. Nós tivemos um grande crescimento de jovens nesta eleição. Sim. E eu quero voltar a falar daquilo que eu disse para vocês no começo. Não votem no embalo. Não vão na onda. Escolham. Eu não estou dizendo que tem que escolher o espírito de homem. Você tem que escolher. Você tem que exercitar essa responsabilidade. Você não tem o direito de ir na onda. Não, eu vou votar tudo de um número só. Pode ser até do mesmo número, mas escolha. Não, eu tenho um partido. Escolha dentro do seu partido. Escolha a pessoa. E quem vai governar o Estado não vai ser o presidente. Na última eleição, nós, a maioria de Santa Catarina, votou numa pessoa, que era o Bolsonaro, e elegeu para governador o número do Bolsonaro. Eles se desentenderam em três meses e o Estado está vivendo dificuldades muito grandes, desnecessárias, que não foram consideradas pelo eleitor. Não estou falando mal da pessoa, do governador. Estou mostrando o equívoco de ir na onda. Ah, vou estar em todo um só. Vou escrever um número de cabo a rabo. Não faça isso. Escolha. Assim como você vai escolher o seu parceiro de vida. Como você vai escolher, se possível, o que você vai fazer neste sábado, naquele domingo, são coisas mais simples. É, depende da escala de trabalho. Agora, você vai escolher por quatro anos. É o destino de uma sociedade. Muito importante e muito tempo, né? É muito tempo e muito importante. Então, perca um pouco de tempo. Compare. A segunda coisa é comparar. Não só a experiência, mas também a experiência. Você vai fazer o recrutamento de uma pessoa sem perguntar se ela sabe fazer aquilo. Em que? Experiência é importante. Você já imaginou que era a mídia atrás de nós, há dez anos? Era outro aparelho. Eu tenho que aprender. As profissões de daqui a cinco anos, que serão mais requisitadas, não existem hoje. Então, por isso que eu falei do ensino médio. A trilha profissionalizante é fundamental para o jovem. Se ele se ligar naquilo, se ele enveredar pelo caminho da tecnologia, da informação, ele não para mais. Mas ele tem que ter na escola um equipamento mínimo para colocá-lo, pelo menos na atualidade. Depois ele segue o líder, segue a trilha. E vai ser ele mesmo. Ele mesmo vai ser o líder. Então, eu acho que essa exigência política é fundamental para que a juventude cumpra o papel de melhorar a sociedade. É investir tempo na sociedade, não é gastar, investir tempo escolhendo bem os seus candidatos. Você vai ser mais tempo do que eu, beneficiado ou prejudicado pelas suas escolhas. E aí Obrigado.